Ô Luciano, e também eu vi que você fez um comparativo ali De duas ferramentas, né, pra... Tem muitas pessoas que gostam de bancos digitais, né Usa o Nubank, usa o Banco Inter E eu vi que você fez uma comparação ali do porquinho do Banco Inter Com a caixinha do Nubank Qual que é melhor? Ou qual que é a diferença delas? Cara, vamos lá Esses porquinhos e caixinhas e contas remuneradas Elas são muito parecidas A maioria é a mesma coisa A maioria tem liquidez diária, rende 100% do CDI E tem proteção do FGC Ou seja, as três características Rentabilidade, segurança e liquidez São muito parecidas O que difere às vezes é a regra de rentabilidade que tem Então, por exemplo, a caixinha do Nubank Eu acho ela mais interessante Por quê? Tem uma das caixinhas ali A caixinha que já vem pronta Chamada reserva de emergência mesmo Aquela caixinha ali Ela pra mim é a ideal Por quê? Ela tem liquidez diária imediata Que é tipo Precisei agora Cai agora Tá? Ela rende 100% do CDI E tem proteção do FGC Tá? Como é que funciona As outras caixinhas E o porquinho do Nubank? Tá? Só rende após 30 dias Entendeu? E não pode mexer na grana Então, no início rendia Depois eles pararam de dar essa rentabilidade Então as pessoas reclamam lá Pô, não rendeu nada E ainda tirou E pagou IOF Nos primeiros 30 dias Pague IOF Aí reclamo lá no meu Reels Porcaria de banco Tanto o Banco Inter Como o Nubank Não rendeu Não, não rendeu Porque você não sabia a regra Você entra num jogo de futebol Sem saber a regra Vai dar ruim É, vai fracassar Então o porquinho do Banco Inter É a mesma coisa Né? É... O porquinho do Banco Inter Do Nubank Eles só servem pra separar Tirar da sua frente Pra você não mexer Pra ficar 30 dias sem mexer Entendeu? E aí render Agora a caixinha Com a da reserva de emergência Ela rende todo dia sim Tá? Agora as outras caixinhas Que não são de reserva de emergência Do Nubank Elas também rendem todo dia Mas se você retirar Não é imediato É no próximo dia útil Essa é a única diferença Tá? Então não tem problema também Só que na verdade Você tira na sexta Cai na segunda Sim Tá? Agora a que cai imediatamente Na sua conta E ainda rende todo dia É a caixinha reserva de emergência Do Nubank Isso atualmente, né? Pode mudar E o porquinho também Ele é bonzinho também, né? É a mesma coisa Só que rende após 30 dias Exatamente Então o Nubank ainda Acaba saindo bem melhor, né? A caixinha do Nubank A caixinha do Nubank O resto é tudo igual Saindo É Aí o pessoal vem pra mim Ah, mas eu conheço Eu invisto no 99P Que paga 102% do CDI E a minha pergunta é Por que você acha Que ele paga 102% E o outro paga 100% Porque ele é um banco Ou uma instituição financeira Uma fintech Menos sólida Menos segura E que tem que atrair O investidor pagando um pouco mais Exatamente E o investidor iniciante Que só quer rentabilidade Ele não olha pra segurança Ele esquece segurança Entendeu? Cara, PicPay Teve alguns problemas aí Tem uma aura de desconfiança Sobre o PicPay E a galera vai lá e põe Porque tem 1% do CDI a mais Entendeu? Então pra mim Não vale a pena Não compensa correr esse risco Não compensa o risco Exatamente Porque já O banco digital Já é menos Que os bancos tradicionais Já vem pra ser uma Uma opção Isso E esses daí Já são os mais sólidos Nubank Banco Inter Banco Inter Aí a pessoa quer correr Mais risco ainda É Quer pegar um aplicativo Que ele viu de não sei do que Que ganhou um cashback ali Que ele pegou um aplicativo Que paga tanto 102% do CDI É porque as pessoas Principalmente iniciantes E no Brasil é muito iniciante Investindo Não olha risco Só olha rentabilidade Esse é o principal erro Do Principal erro Buscar só rentabilidade Esquecendo das outras coisas Que são liquidez Segurança E segurança tem a ver com risco Por isso que eles caem muito Em pirâmide Pirâmide Você vai buscar só rentabilidade Sem olhar mais nada É pirâmide Só que aí perde tudo Entendeu? Não tem como É Esse é o maior erro Entendeu? Buscar Ah, eu que sou esperto Eu invisto lá No não sei o que lá Pay Que paga 103%, 104% Tá, mas por que você acha Que ele tá pagando isso? Que ele precisa te segurar lá Mas a segurança Não é a mesma de outro lugar Ah, mas é todos É garantido pelo FGC Mas cara O FGC garante hoje 3% do valor Que ele tem garantido 3% Se houvesse uma quebradeira Pagando 100% do CDI Com liquidez diária Não tem como, né? Se fosse viável pra ele Ele colocaria, né? Não O cara do Itaú Tá dizendo assim O Itaú tá dizendo assim Você quer investir comigo? Aqui é mais seguro Mas eu te pago menos E tá justo Tá tudo certo É simples, né? É simples As pessoas confundem É por isso que eu te falei Ah Qual é o melhor investimento, Luan? Sempre Qual é o melhor investimento, Luciano? Eu sempre digo Depende Pra quem? Pra quando? Qual motivo? Qual objetivo? Entendeu? Porque O melhor investimento É o mais rentável Bom, mas então Ele perde liquidez Ah, eu consigo 106% do CDI Mas só posso mexer no dinheiro Daqui a dois anos Então eu não tenho liquidez Então qual é o melhor investimento? Depende É pra daqui a um ano Então tem que ter liquidez Aí eu perco rentabilidade É o tripé Rentabilidade, segurança e liquidez Você nunca vai ter os três Muito bons Nunca Nunca Você sempre vai ter que abrir mão de um E você tem que saber investir Pra saber qual objetivo você precisa Qual que você vai abrir mão Eu não gosto de abrir mão de liquidez Por exemplo Porque eu gosto de girar com dinheiro Então eu prefiro ganhar 100% do CDI Com liquidez diária Do que 106% pra mexer daqui a dois anos Verdade Faz sentido Pra mim não É Tubarões Tubarões se vocês quiserem ver Cotação de ações De fundos imobiliários De BDRs ETFs Criptomoedas Você consegue ver através do site do Investidor 10 A plataforma completa Tem diversos rankings também Maiores lucros Maiores ROIs Empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses É uma plataforma completa E você consegue gerenciar sua carteira O QR Code tá aqui na tela Só você acessar Ou no link da descrição aqui do vídeo também E você consegue ver também